Bom, primeiro, assim, queria agradecer a Eliana e a todo o trabalho da Rede Maré e a comunidade da Maré, porque, sem esse engajamento, seria impossível. Nós adotamos, assim, um lema que o eixo, entre os eixos do enfrentamento à pandemia, nós estabelecemos, inclusive, uma coordenação para essas ações, uma coordenação que foi exercida muito diretamente pelo Rivaldo Venâncio, coordenador de vigilância, e pelo Valcler, Rangel, fazendo esse trabalho de articulações institucionais e também fizemos algo voltado para a comunidade interna. Então, foi toda uma construção que a gente foi aprendendo muito no processo, mas tinha essa história. Eu achei muito importante a Eliana falar dessa história, no caso da Maré. Mas o lema que nós tínhamos era sempre a ideia de não é a Fiocruz prestando um serviço ou fazendo algo para as populações em situação de vulnerabilidade, e muito em particular favelas e periferias e também áreas rurais em situação de vulnerabilidade, mas era construir junto, fazer com. O fazer com era marca, e acho que nós ainda teremos que fazer esse balanço. A Eliana colocou alguns elementos aqui. Então, esse balanço hoje, por exemplo, é um balanço inconcluso, porque ainda não temos nem condições de avaliar o impacto de todas essas ações, não só diretamente realizadas pela Fiocruz, mas também estimuladas e suscitadas por esse trabalho em rede. Então, acho que esse é um processo que nós vamos ter que trazer com outras vozes, Eliana, como hoje tivemos a Eliana, tivemos a Bete Campos, mas com outras vozes também de todo o Brasil. E esse aspecto que eu queria colocar, a Eliana falou um pouco de descrença, e nós entendemos a fala da descrença, mas eu acho que o que nos dá muita esperança também é ver uma sociedade viva, é ver juventude se engajando nesses projetos, com tudo que nós falamos de dificuldades. Então, eu creio que, ao olhar para o que vem, um balanço que ainda não fizemos, inclusive, eu acho que essa esperança vai ser mais alimentada ainda. E isso envolvendo tudo, Eliana, porque na Maré, por exemplo, as ações envolveram, desde a pesquisa relacionada à vacina, até a questão da testagem, outros modelos de atenção, um olhar para a atenção primária e a saúde, a Eliana vem dessa experiência, como ela falou, de agente comunitária. Então, acho que, assim, tem um lado de uma história para servir de base e para dar os elementos de força para o que fazemos hoje, mas tem muito ainda que nós vamos ter que nos debruçar, analisar e estudar, até para pensar o que realmente é interessante, que talvez possa ser reproduzido, porque nós não podemos pensar só no enfrentamento à Covid-19. A pandemia é uma realidade bem mais complexa, uma sindemia, como muitas vezes tem se colocado, então, acho que, nesse momento, o balanço também tem que servir para nós projetarmos as ações e aprendermos, aprendermos, não é só a gente dizer o que a Fiocruz pode fazer, mas ouvirmos, aprendermos. Eu queria dar muita ênfase a isso, o quanto nós aprendemos em Maré. E, por fim, uma coisa muito importante que está colocada na ordem do dia. Nossa relação é antiga, ela se reforçou durante a pandemia, e nós tentamos algo sem sucesso, que é fortalecer uma interlocução dos moradores diante de um problema seríssimo, que é a questão da política de segurança, ou da política de insegurança, que muitas vezes se volta contra essas populações. Nós não tivemos sucesso, não é, Eliana? Não sei se essa força e essa rede na resposta à pandemia possa nos ajudar nesse sentido. É algo que a gente precisa ver.